Eu vou direto conversar com a Daiane Vieira, ela que vai falar sobre uma briga de trânsito. O que aconteceu? Daiane, boa tarde pra você. Uma ótima tarde pra você, Lucas, e todos que acompanham o Jornal Local, é isso mesmo. Olha, moradores ali do Samambaia gravaram o exato momento em uma briga aí de motoristas, o motociclista e o motorista, nas quadras 503 e 303. Nas imagens, você percebe que o motociclista, ele está ali no chão. No momento em que o motorista se aproxima e começa a agredi-lo. Parece que ele até coloca a mão com a intenção de querer uma ajuda para levantar, mas infelizmente esse motorista continua ali, deixando ele nessa situação. Olha, segundo a versão do motoboy, desse motociclista, ele foi fechado por esse motorista, acabou ali numa discussão, esse motorista não gostou e acabou derrubando esse motoboy no chão. Olha, segundo também outra informação, Lucas, a polícia foi acionada para essa ocorrência, mas quando chegou no local, nenhum dos dois estavam por lá. São essas as informações que nós temos até o momento e eu volto com você. A gente vai seguir sim acompanhando essa história, que eu acho que tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, viu, Daiane? Obrigado pelas informações, boa tarde, bom trabalho pra você. Obrigado por assistir.